Olá, rapozeiros! Tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui de volta no LEGO Marvel Super Heroes. E, galerinha, vocês comentaram várias vezes como que resolvia a missão lá pra desbloquear o Carnificina. E... cara, eu não tinha reparado no que vocês falaram. Eu vou mostrar pra você que não tá entendendo, né? Que eu acho que só eu não entendi. Eu vou mostrar pra vocês do que eu tô falando, né? Quem viu os vídeos anteriores que eu tentei desbloquear o Carnificina, viu a minha dificuldade e sabe do que eu tô falando. Vamos lá. Vamos esperar o teleporte aí acontecer. Que tá muito demorado, aliás, né? E, galerinha, não esquece de ativar o sininho da notificação, hein? Não esquece de ativar o sininho. E se você é novo, se inscreve, né? O sininho da notificação finalmente passou a funcionar, né? Um milagre aconteceu. Vamos lá. O Carnificina, gente, ele tá... Deixa eu pegar um personagem que voa por enquanto. Eu tô aqui com o Thanos do Guerra Infinita, mas ele não voa, né? Homem-Aranha do PS4, Homem-Aranha 2099, Kratos do God of War. Homem-Aranha Guerra Infinita, Homem-Aranha Guerra Infinita com garras e o traje furtivo também, big time, né? Vou colocar aqui o do Guerra Infinita, que eu gosto muito desse traje aí. Esse traje aí é muito bonito. Vamos lá. Vamos subir aqui no prédio com Homem-Aranha. Calma aí, que o Homem-Aranha é meio lento pra subir, né? Pronto, tá aqui esse prédio da torre. Beleza, chegamos. E olha só, gente, o que que tava acontecendo aqui que eu não reparei e vocês comentaram nos vídeos anteriores, né? Tá vendo aqui que tá saindo tipo uma aguinha aqui, ó, desse duto de ar? Tá vendo? Vocês comentaram lá, raposa precisa congelar esses dutos aí, os que tão saindo essa aguinha, e você depois vai se teletransportar pro que não tá saindo, né? Pra poder chegar ali e pegar o personagem. E eu não tinha reparado nisso, gente. Olha só a burrice do Raposa Verde, né? Eu não tinha reparado nesse negócio. Vamos lá, vou congelar aqui. Será que é assim mesmo? Vocês disseram que tinha que congelar aí, gente. Ou será que tem os certos pra congelar? Vamos ver. Olha lá, hein? Eu tô achando que... Vocês mentiram pra mim. Vamos ver, ó. Vou congelar. Calma aí. Opa, direção errada. Ah lá, garoto, congelou mesmo. Ih, gente, deu certo. Congelou mesmo. É isso aí, muito obrigado pela dica, viu? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Não, ok. Esse aqui tá saindo água, mas ele não tá congelando. Calma aí. Acho que eu que não tô... Ah, tá. Eu que não tô aportando certo, ó. Agora foi, garota. Agora deu certo, gente. Caraca, brigadão pela dica aí. Todo mundo comentou, cara. Eu fui tão burro que eu nem reparei que tinha esse gelinho aí. Essa aguinha saindo do negocinho aí, ó. Esse aqui, calma aí. A posição que eu tô não tá congelando. Calma aí. Calma aí, gente. É a posição que eu tô não tá congelando. Deixa eu ficar um pouquinho mais distante. Talvez dê certo. Ah, agora foi, ó. Beleza. Congelei aí, acho que, todos que tem pra congelar. Vamos voltar. E agora eu vou colocar o Thanos do Guerra Infinita, porque ele tem o teletransporte, né? Tá aqui, ó. Ih, olha lá. Deu certo. Deu certo, garoto. Ih, mas o Thanos não consegue subir. Mas ele não consegue subir. Deixa eu pegar outro personagem aqui. Pronto, ó. A carnificina desbloqueada. Finalmente, cara. Finalmente a gente conseguiu desbloquear o carnificina. Deixa eu descer. Caraca, gente. Muito trabalho desse carnificina aí, porque eu não tinha reparado nessa aguinha que saía dos dutos de ar, né? Beleza. Vou aqui comprar o carnificina. Cadê ele? Ele fica lá em cima, né? Aqui, ó. Já achei. Beleza. Vou colocar ele e a gente vai fazer algumas missões aqui com o carnificina, que finalmente a gente conseguiu desbloquear, né, cara? Deixa eu ver. Eu vou fazer missões de pedestres, né? De gente da cidade mesmo. Porque aí não tem um personagem específico pra você usar, né? Pode ser qualquer um. Porque às vezes tem missões que você vai fazer e precisa de um personagem específico pra fazer aquela missão. Que não é o caso aqui do... Das missões de pedestres, né? Deixa eu dar a volta aqui nesse prédio. Pronto, cheguei. Vamos ver agora o que essa mulher, né? Essa tiazinha aqui, ela quer da gente. Fala aí, senhora. Oh, graças a Deus! Esse maldito roubo... Esse maldito roubou minha bolsa e correu por aquele beco. Por favor, me ajude! Tudo bem, gente. Vamos lá ajudar a senhorinha ali que roubaram a bolsa dela. Sim, bora! Olha lá, ó. Aqui, aqui, aqui! Rapaz, tu roubou a bolsa aqui, ó! Ah, não! Você vai voltar aqui! Volta! Toma! Teia, 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 teia! Vai, aranha! Ajuda aqui também! Não! Não pega o carro, não! O que que é isso, garoto? Você vai pegar carro pra quê? Você é o cara em fiscina, cara! Não precisa de carro, não! Aí, gente! Pegamos! Vamos deixar o cara em fiscina terminar a missão! Ei, calma aí! A gente tá bugado aqui, ó! Ah, cadê a bolsa? Gente, a bolsa sumiu! Cadê a bolsa? O que que aconteceu aqui, galera? A bolsa sumiu, garoto! Ou eu peguei ela e não tô sabendo que eu peguei? Vamos ver! Vou voltar aqui pra senhora pra ver se pegou a bolsa mesmo! Vamos ver! Não, não pegou, ó! Ela tá falando a mesma frase, né? Ué, não entendi! Eu consegui vencer lá o criminoso! Não entendi essa aí, não, gente! Não entendi essa, não! Meu Deus! O jogo nem bugou, hein, gente! Olha! A bolsa veio parar aqui, cara! O que que aconteceu? Bolsa de teletransporte! Tô achando que é aquela mala do... Do Newt, do Animais Fantásticos, lá, né? Uma bolsa mágica, né, cara? Aliás, esse mês... Dia 15, né? Acho que vai estrear o novo filme do Newt, do Animais Fantásticos, né? Vamos lá! Você recuperou minha bolsa? Muito obrigado! Espero que aquele marginal tenha aprendido a lição pra valer! Ha, ha! Beleza, gente! Ajudamos aí a senhorinha! Ganhamos mais um bloco de ouro! E se a gente coletar mais cinco, acho que dá pra liberar mais uma fase extra, né? Vamos lá, carnificina, fazer mais missões, cara! Aproveitar que você tá empolgadão aí, igual eu, fazendo missões das cidades! Próxima missão das cidades? Deixa eu ver a próxima missão das cidades, né? Missão das cidades, gente! Missão das cidades, calma! Tem uma aqui, ó! Tem uma aqui! Tem uma missão das cidades aqui, ó! Vou marcar ela e a gente vai se teletransportar pro mais perto que estiver daqui, que é esse aqui, ó! Teletransporte, foi! Aconteceu! Vamos embora! Anda! Rápido, gente! Rápido, por favor! O loading demora muito, cara! As pessoas, né? Os desenvolvedores precisam fazer jogos que carreguem mais rápido, né? Tá muito demorado esses negócios, cara! E eu já sou um cara apressado, então, né? Tem que ser mais rápido aí! Vamos lá! Vou usar minha tática de ir mais rápido aqui! Ih! Nossa! É a senhora de novo! Ela tá aqui! Meu Deus, cara! O que que aconteceu? Roubaram a sua bolsa de novo? Vamos ver! Pode me ajudar a atravessar a rua, querido? Esses carros passam tão rápido que vou virar geléia antes de chegar ao outro lado! Vamos lá? Tudo bem, senhora! Tudo bem! Vamos lá! Eu, carinho em Ficina, o herói, né? O anti-herói mais querido do mundo! Brincadeira! Na verdade, é o Venom, tá? E o Coringa! A gente vai ajudar ela a atravessar... Mas como assim, cara? É só chegar do outro lado com ela? Não entendi! Será que se vier algum carro, tem que parar o carro? Acho que deve ser! Caraca, essa foi a missão mais fácil que a gente já fez até agora! Só foi trazer a vovózinha pra cá! E foi a mesma vovó lá da bolsa roubada, né? Agora, pra fechar, com chave de ouro aqui, a gente vai fazer uma batalha com o Curse, né? Acho que é o Curse esse aqui! É o Curse! Que eu ainda não tinha feito essa batalha com ele, ó! E vai ser o carinho em Ficina que vai vencê-lo! Vamos lá! Vai, carinho em Ficina! Nossa, ele ficou bugado no ar, tentando acertar o Curse! Vamos deixar também o Aranha de Ferro... Dar uma lição assim no Curse! Toma um míssel! Eita, sai! Sai de perto! Toma um míssel! Míssel, míssel! Vai, carinho em Ficina! Finaliza ele! Finaliza! Vai, garoto! Cadê? Ele tá tentando voltar pra algum lugar! Pra onde você vai voltar aí? Hã? Você vai ser derrotado voltando pro seu lugar ou não? Gente, eu tô começando a achar que só os personagens grandes conseguem vencer os personagens grandes aqui, ó! Quando tá nessas brigas, cara! Porque o Hulk Vermelho, eu também tentei batalhar com ele outro dia e não consegui! O Carnificina, ele não fica grandão, né? Não! Então, peraí! Vou trocar aqui e vou chamar um parceiro aqui pro Carnificina! Calma aí! Um parceiro aqui rápido! Venom! Só que não vai ser o Venom pequeno, não! Vai ser o Venom grandão, garoto! O Venom monstro! Esse é o Venom do filme, ó! Agora vem, Curse! É? Se queria brigar com o grandão? Então vem agora! Vem com o parceiro aqui do Carnificina! Vem com o teu parceirão aqui, ó! Aí, venci! Tá vendo? Eu disse! Eu disse, cara! Eu disse! Apenas os personagens grandes podem batalhar com os personagens grandes nesses minigames! Porque nas minhas batalhas de super-heróis lá, as batalhas de heróis aí do canal, né? Qualquer um pode batalhar com qualquer um, né? E, gente, né? Desbloqueamos aqui o Curse! Deixa eu comprar ele pra não esquecer! Porque se não, depois eu esqueço! E, infelizmente, gente, esse vídeo tava muito maneiro! Mas o vídeo vai ficando por aqui! Eu espero que você tenha gostado! Se você gostou, deixa o seu like! Compartilha com seus amigos! Muito obrigado! Um grande abraço e até o próximo vídeo! E não esquece de ativar o sininho! Tchau, pessoal! Até o próximo! Valeu!